Troca de template automática Logado e com o documento presente na lista, selecione o documento que deseja trocar o template. Na janela de edição, abra o menu e selecione a opção Alterar template. Escolha e selecione o novo template que você deseja formatar o documento. Pronto! Todo o conteúdo do seu documento agora pode ser visto no novo template.